Olá pessoal, eu sou o Wanderson, sou funcionário do CERP e trabalho na superintendência de suporte e dados, que é a atual área gestora do Demosel dentro do CERP. Nesse vídeo faremos uma explanação geral sobre os principais pontos de melhoria e evolução dessa versão do framework. Muitos conhecem o Demosel e fazem referência ao framework Java, porém o Demosel é um conjunto de projetos de código aberto que apoiam na construção de soluções de TI. O projeto mais conhecido, o JTE, que é o framework Java, será o alvo da nossa apresentação de hoje. Porém vocês terão outros projetos aqui, por exemplo, como o Behave, que é uma ferramenta para a automação de testes no padrão BDD. Um novo projeto que também gostaria de apresentar para vocês é o projeto Frontend, que vai tratar o desenvolvimento de interfaces com o usuário. Então na apresentação de hoje serão dois projetos, o framework E e o Frontend. Nós esperamos ao longo do tempo apresentar cada um desses projetos com novos vídeos. O framework Demosel foi concebido no final de 2008 e o seu objetivo naquela época era fazer a padronização do desenvolvimento nas equipes do CERPRO. Após três anos, surge a versão 12 do framework Demosel. Nessa versão, o seu objetivo era a produtividade das equipes de desenvolvimento. É claro que o framework trouxe diversas melhorias. Por exemplo, na versão 1, ela era muito baseada em implementações. Na versão 2, ela preconizou mais o uso de especificações da linguagem Java. E isso lhe deu mais flexibilidade. De 2011 a 2015, a arquitetura das aplicações desenvolvidas tanto na versão 1 como na versão 2 eram arquiteturas, eu posso falar aqui, semelhantes. Em 2015 foi lançado então a versão 2.5, ou também apelidado como a versão 2.5. A versão 2.5 traz como sua principal inovação a arquitetura RESTful API. A versão 3, que começamos agora no final de 2016 e aí pulando para 2017, traz a modernização e eficiência do framework. De modo geral, esse slide apresenta as principais tecnologias que deverão entrar na versão 3. O Java 8, o JTE 7, o suporte a microcontainers, a arquitetura multitênase começa também a ser estudada nessa versão, a arquitetura RESTful API, que já vinha da versão 2.5, ela agora é intensificada, e as tecnologias de front-end também ganham destaque, com o projeto Demozele Front-End, que será apresentado em seguida, e o suporte a linguagem de scripts. Nos próximos slides, nós vamos explanar um pouco sobre cada um desses temas. A modernização das soluções para Java 8 e JTE 7 é uma necessidade não apenas do CERC. Os demais parceiros que colaboram com o projeto já alertaram sobre essa necessidade. Esse requisito foi o divisor de águas para a construção da versão 3. Por quê? A versão 2, a sua implementação interna, possui diversos pontos de incompatibilidade com o EESET. A equipe que mantinha o framework Demozele na versão 2, a equipe da antiga SupST em Salvador, já havia apontado a necessidade de construção dessa versão 3. A SupSD também entende essa necessidade. Foram feitos estudos nos últimos meses para avaliar a possibilidade de migração da versão 2 para o EESET. Nós entendemos que a solução mais viável hoje é, de fato, a construção da versão 3, totalmente compatível com o EESET. E os novos servidores de aplicação, como o UDFLY, que está aí na apresentação, e que será a partir de 2017, o servidor de aplicação utilizado pelo CERC, para desenvolvimento de aplicações na plataforma Java, depende da especificação JTE 7. A gente sabe que o Java 8 e tanto o EESET traz diversos benefícios relacionados à segurança, desempenho, comunicação assíncrona, a comunicação bilateral, quando a gente fala sobre o WebSocket, e apesar de todos esses itens serem motivadores para a versão 3, a incompatibilidade do Demozele 2 ao EESET foi, de fato, como eu falei, um divisor de águas para a versão 3. Além do Java 8 e do JTE 7, o Demozele 3 traz em sua essência o suporte a microcontainers. Ao invés de você construir um sistema com um único bloco, que nós ilustramos aqui como uma arquitetura centralizada, onde há uma única implantação, e essa implantação abarca todo o sistema, nós aqui trabalhamos com a possibilidade de sistemas distribuídos, onde cada funcionalidade ou cada bloco lógico você pode implantar separadamente. Bom, para implantar separadamente, o ideal é que esse bloco tenha o mínimo necessário para uma aplicação rodar. O Demozele 3 visa ser extremamente enxuto e leve, de forma que possa ser abarcado dentro de um microcontainer. Tecnologias como o Docker, como o Widefly Swarm, como o Spring Boot, estão sendo estudadas e até o momento nós tivemos ótimos resultados. Um outro tema que o Demozele 3 visa atender, e obviamente ele não vai esgotar nesse curto prazo de tempo, o Multitenance nada mais é do que a construção de um sistema pensado para múltiplos clientes. Esse é um direcionamento atual da diretoria do SERPRO, e nós entendemos também que é uma necessidade que pode acontecer em qualquer outra organização, que é a construção de um software para múltiplos clientes. Nós entendemos que esse é um tema multidisciplinar, desde a infraestrutura, a área de negócio, tudo muda quando se fala em Software as a Service. E nós entendemos que cada uma dessas áreas farão seus desdobramentos sobre o assunto. A colaboração do Framework é avaliar as possíveis estratégias de implementação Multitenance, seja com o JPA, com o CDI, com facilitadores que o JTE 7 possa oferecer, para que o desenvolvimento consiga construir sistemas nessa arquitetura. Eu quero reforçar que o Demos L3 não visa esgotar esse assunto. As estratégias que estão sendo estudadas e avaliadas, e que podem ser implementadas na versão V3, elas são alternativas ao desenvolvimento. É natural que cada equipe tenha as suas necessidades, e que possam utilizar outras estratégias. O que eu acho bacana dentro do projeto, é a possibilidade de que essa estratégia que você implementou, possa fazer parte do Framework, e ser um grande vetor de reuso para outras equipes. O suporte a linguagens de script, tem uma grande ligação com o slide anterior, quando eu falei sobre as arquiteturas Multitenance. Aqui, nós queremos dar a possibilidade, de uma aplicação Multitenance, por exemplo, conseguir ter variações para cada cliente. Imagine que uma determinada regra de negócio, ou um determinado comportamento, ele tenha que ser customizado para um determinado cliente A ou um cliente B. A possibilidade de introdução de scripts dentro da sua aplicação, ou seja, um código onde ele pode ser customizado em tempo de voo da aplicação, é o objetivo das tecnologias de suporte a scripts. Se a sua aplicação tem a necessidade de requisitos que te levam para um motor de regras, como uma modelagem, versionamento, infraestrutura para a execução dessas regras, nós recomendamos de fato que você vá para soluções de mercado já consagradas, como o DRUS, por exemplo. A abordagem de suporte a scripts dentro da V3, ela visa a customização de comportamentos da aplicação, de forma rápida e extremamente leve. Nós fizemos alguns testes, por exemplo, com a linguagem Groovy, acoplada à versão 3 do Demosele, e tivemos resultados de desempenho muito bacanas. Então é uma solução rápida, leve, e que vai conseguir modificar o comportamento da aplicação com ela em voo. Como eu falei para vocês, no histórico do Demosele, de 2008 até 2015, nós não tínhamos suporte à arquitetura RESTful. A versão 2.5, ou a versão 2.5, ela traz na sua essência a arquitetura RESTful. A versão 2.5, ela foi pensada, de fato, para que numa versão 3, que agora nós estamos nesse momento, a arquitetura RESTful já estivesse madura o suficiente, experimentada, para termos mais segurança de uso dela. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós entendemos que a arquitetura RESTful, ela, de fato, melhora a interoperabilidade das aplicações, a escalabilidade é um ponto também extremamente importante, são aplicações leves. Nós entendemos que o desempenho dela tem sido muito bem sucedido. Até a versão 2.5, o framework trazia uma série de facilitadores para a construção de aplicações em JSF. Visando enxugar o framework, nós entendemos que esses facilitadores para a versão 3, eles não serão mais necessários. Ou seja, nós estamos dando um tchau para a arquitetura JSF. Portanto, a partir da versão 3.0, as arquiteturas baseadas no framework 3 serão 100% RESTful. Nesse momento, eu queria apresentar para vocês o projeto Demoiselle Frontend. Lembro no primeiro slide que eu falo sobre os projetos do Demoiselle, um deles é o framework Java, o JTE, e agora surge um projeto chamado Frontend. Até para esclarecer e dizer o que ele não é, ele não é um novo framework, ok? O projeto Demoiselle Frontend visa selecionar um conjunto de tecnologias que nós entendemos que são as mais utilizadas pelas equipes que nós acompanhamos o desenvolvimento e criar um senso comum. Para não ficar no campo muito teórico, porque até essas discussões ainda estão acontecendo, eu vou mostrar para vocês aqui as principais tecnologias que hoje nós observamos que as equipes têm utilizado de forma mais recorrente. Na camada de cima, que é o desenvolvimento das aplicações Frontend, nós temos, obviamente, o HTML5, CSS3, a utilização de frameworks como o Bootstrap, para o CSS, e o Angular como o framework JavaScript. Eu acredito que alguém que já conheça um pouco sobre essas tecnologias pode se questionar. A equipe do Demoiselle recomenda o Angular 1 ou o Angular 2? As duas versões estão sendo avaliadas e estudadas. A versão 1.5, a gente considera que ela está muito mais estável e que hoje você, para desenvolver uma aplicação de ponta a ponta, seria o caminho mais seguro. Na parte de baixo desse slide, nós temos aqui as tecnologias relacionadas ao ambiente e desenvolvimento Frontend. E daí a gente vai ver aqui diversas tecnologias como o Bower, como o NPM, o Grunt, o Webpack. Você pode até se questionar, mas uma será que não substitui a outra? Não tenho dúvida que sim. Nesse momento, nós temos esse conjunto de tecnologias, podem surgir novas tecnologias aqui dentro desse ambiente. e nós pretendemos aí até o final, vou apresentar para vocês os Milesons, mas até o final da versão 3.0 já ter uma consolidação de quais tecnologias serão utilizadas. Quando eu falo isso, repito, tá gente? Vocês terão a liberdade de trabalhar com as tecnologias que vocês preferirem, mas a gente quer fomentar, de fato, um senso comum, um ambiente de colaboração sobre algumas dessas tecnologias. Bom, uma pergunta que não quer calar e me fazem aí com bastante frequência é quando sairá a versão 3.0. E temos uma missão de ter uma versão compatível com o E7 a partir de 2017, por conta dos novos servidores de aplicação. Então, a nossa estratégia é, em setembro, trazer as tecnologias já abraçadas pela versão 2.5, já tornando-as compatíveis com o Java 8 e o E7. Lançaremos, então, no final desse mês, em setembro, uma versão beta 1, que vocês já podem experimentar e avaliar. Em outubro, a gente amadurece um pouco mais os assuntos relacionados à multi-tenancy e suporte a scripts, e aí lançando, no final de outubro, uma beta 2. Nós entendemos, então, que o amadurecimento dessas tecnologias, a partir de novembro, já nos sinaliza o lançamento de uma release candidate, uma versão candidata, se é a versão final. Se essa versão, o RC1, ela for bem-sucedida, nós entendemos que a partir de dezembro sairia, então, a versão 3.0 final. Então, são, no mínimo, quatro entregas. É óbvio que, no decorrer desse caminho aí, pode acontecer algum problema e nós precisaremos ter uma release candidate 2, 3. Mas o que eu acho bacana para destacar é que, a partir de setembro, vocês já podem se familiarizando e dando, trazendo feedback sobre as versões que vão ser liberadas aí mensalmente. Nesse momento, eu gostaria de sensibilizar todos vocês que não existe uma equipe iluminada, heróis, sem pedir ajuda, sem ter a humildade de reconhecer que existem outras pessoas que conhecem o assunto tanto quanto a gente, algumas que têm muito mais experiência que a gente na construção de determinados pontos do framework. Por isso que essa apresentação, ela é, de fato, uma convocação a todos vocês que se familiarizam com o framework, que gostam da tecnologia e que podem e que se sentem à vontade na colaboração. A gente, apesar de ter uma equipe dedicada dentro do SERP para tratar esse assunto, nós entendemos que todos os parceiros, não só as empresas que oficializaram sua parceria com o SERP, mas qualquer pessoa que queira, que possa contribuir, será muito bem-vinda na comunidade. Nós temos alguns canais de comunicação, como o site do demosele.io. Vocês vão ver nessa página inicial duas discussões que estão acontecendo hoje. Uma do Java EE e a outra, que é o demosele front-end. Então, nesse momento, as discussões já iniciaram. Nós já temos aqui algumas participações importantes que vão ajudar a gente a, de fato, definir o que será essa versão V3. Eu concluo a apresentação deixando esses dois links. O primeiro, demosele.io, que está disponível na internet. Vocês podem acompanhar as discussões da versão V3. O link de baixo para os funcionários do SERP que quiserem compartilhar na comunidade interna do framework. Você tem lá no link voce.serp.io.io barra demosele. Eu agradeço o tempo. Se você assistiu a apresentação até o momento, eu entendo que existe aí um certo interesse sobre o assunto. E eu gostaria de canalizar esse interesse em contribuições. Participem, falem. Para mim, não existe crítica negativa. Tudo que vocês reportarem, ela de certa forma vai ser utilizada em benefício do projeto então eu conto com vocês e nos próximos vídeos nós vamos apresentar a evolução dessa versão V3 inclusive sobre assuntos mais detalhados que não era propício apresentar nesse momento um abraço, tchau tchau